Nos episódios anteriores de Cabrito Montes Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada Tá eu aqui novamente com mais um vídeo do Cabrito Montes Mais um vídeo de humanos E nós vamos começar Tadá, começamos Não é uma mão ideal, mas não é uma mão ruim Por causa do Aether Vial Só que nós vamos começar a jogar Em um turno meio tarde Eu como eu não sei contra que deck que é Nós vamos que para Vamos ver o que que dá A gente tá no play Nós vamos começar Caminar para os solos para humanos E Aether Vial Olha, uma Eméria Uma Eméria Se a gente não tomar cuidado A gente leva um pipoco desse deck É um deck que eu gosto muito E o Mono está ajudando a gente O Mono está complicado O tio gravou várias partidas Selecionou algumas bacanas Teve outra que foi contra decks mais roguens um pouco Não era tão interessante colocar E teve uma meta especial Que eu comprei seis Lens seguidas com esse deck Não foi nada divertido O Mono Missionary Já ganhou quatro de vida aí Lens, por favor Ah, Moll Ah, Moll do céu Meu querido Moll Eu não vou conseguir nem Fazer muita coisa aqui agora Bem, o que o tio vai fazer O tio vai esperar ele atacar E baixar uma Thalia na cabeça dele, né Não tem muito o que dizer Eu até vou agradecer Se ele der um bad check saio É aquilo, né No script Sim, eu quero Pef, pef, pef Dá um pef, Therese Kai Pef, pef, pef Deu um pef Tinha que saio no bicho dele Dá no meu Não, não deu Dá no meu bicho Eu queria no meu bicho Eu tenho duas Thalia, seu corno Ah, Deus Vamos lá Eu te odeio, Moll Eu te odeio, oponente Magic Player 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 Sim, eu quero Colocar três marcadores E sim, eu quero Colocar um marcador Lens, obrigado Agora nós vamos Fazer o seguinte Nós vamos Colocar Leonant E eu Colocar A Thalia E agora eu tenho Uma Thalia De cada sobrando Na minha mão Praticamente É uma das Marias Dubai Eu já usei esse meme Antes Não vou repetir aquele meme Se vocês quiserem Você olha no jogo passado Que tem um meme Da Maria Dubai Um monte de Thalias Droga Kurt Rossar Kurt Rossar é muito importante Nessa match Porque ele dá selection Ele tem a habilidade De entrar Aqui e tal Aí ele entra Ele pode ir Pro Grave Se você não pagar Branca Ele dá selection De três cartas E no late É legal Porque se você Voltar ele Com a Eméria Ele vai entrar Fazer a selection E voltar pro grave Você fica fazendo Essa putaria Eternamente Aí no late game Por isso que Eméria Eu falo que É um dos decks Que tem O melhor late game Do modern hoje Não tá bem posicionado Porque é um deck Um pouco lento Mas é um deck Delicioso de jogar Aqui em Itapeva A gente tem Um dos jogadores Que joga com a Eméria É sempre uma match Bem complicada Colocou o outro Eméria Eméria não é lendária Ok Você é referente a esse Não, eu não quero E você é referente a esse Ok, sim, eu quero Olha só Isso é muito legal Nós vamos colocar Limit Ele tá todo têpede E vamos colocar Um prefeitinho aqui Pra dar um plus Sim, eu quero Vamos deixar Esses humaninhos Aqui grandes Pra caramba Todos enormes O problema É que ele pode Ter Maze Removal E isso vai nos deixar Meio triste Mas de qualquer forma A gente tem que dar E aí a gente ganhou A gente ganhou Nem precisou muito mais Nem precisou muito mais Ok Eméria a gente tem Que colocar na Fenza Porque ele manda As criaturas dele Pro Grave A gente tem Que colocar Thin Hunter E ele tem Flicker Wisp E a gente vai Colocar os Stack Caster O que que sai? Sai dois Freebooters Porque o deck É baseado Mais em criaturas A gente talvez Não consiga Fazer muita coisa Vamos tirar Todos os Freebooters Vamos tirar Os Freebooters Depois a gente Ajusta de acordo Com o deck dele Então vamos lá Game 2 Contra O W Em média Tchau No stream de texto Deixa eu mostrar no stream O patreon Pode Mãe, muito triste. E o 2.4 W é Marya, nós estamos em uma situação semelhante, Ederwild, ah meu Deus, que vontade que eu tenho de me ligar essa mão, eu vou me ligar, tá, 3 lanes, veio um pouco melhor para lidar com criatura, eu acho que a outra mão estava semelhante, Climb Territory, Windswept Heat, vamos equipar, Grilo, fica no topo, legal, já deu uma boa melhorada e começou com a Marya virar, eu vou perder uma mana aqui, porque eu não quero comprar mais lanes por enquanto, está muito floado de lanes já, eu vou pegar a Hallad Fountain, sim, e vamos Champ of Parish, Barreira dos Homens, olha só, um drop 2, lindo, muito bom, muito bom, só ficar naquela, a gente não tem porque atacar com Champ of Parish agora, porque vai parar aqui na Hallad Fountain, o problema é se ele usar esse Ghost Quartal, a gente não tem outra lend básica no deck, deu Path to Exile, é tão ruim quanto, vou só mostrar para vocês que realmente não tem outra lend básica, ele vai se aproveitar disso, provavelmente, baixou outra Eméria, eu não quero que ele de Ghost Quartal na nossa planície, Unclaimed Territory, para o humano, e gente, é... eu tenho três coisas que eu posso fazer agora, eu posso baixar o Reflector Mage voltando a Wall of Homens, mas daí ele vai ganhar um draw daqui a dois turnos, eu posso baixar o Fiend Hunter, mas se ele der Path to Exile vai voltar, ou eu posso baixar o Mendes Rider e começar a bater igual a gente? Eu acho que a melhor solução é a gente bater igual a gente, voando, dando as asinhas, grilo, Haste Power, aproveitar enquanto a gente ainda tem três Lens, grilo, 17. Não destrua Lens nossas, eu vou ficar muito triste se você fizer isso, amigo. Não, ele não fez. Ele vai dar Flickery Speed ou na Wall of Homens para dar Draw ou no Champion para emagrecer ele, eu acho que ele vai dar na Wall. Ele deu na Wall, correto, vai voltar a Wall com Draw no final do turno, vai voltar a Wall com Draw, que rima boa! baixou a Wall of Homens virada, significa que ele não tem Path to Exile. Ok. Agora nós vamos baixar, vamos perder o problema de dar mana branca, de perder a mana. Vamos baixar o Nubble Hierarchy aqui. Já vai engordar o Champion. Nós vamos colocar um Champion aqui. Eu deveria ter feito ao contrário. Sim, deveria ter feito ao contrário, foi muito burro. Pode colocar o marcador de Misplay. E agora? Agora, eu não sei se ele vai querer manter essa Wall. Eu poderia atacar com o Mantis Rider, para dar 4 de dano. Ou com o Champion, para ter certeza que vai dar 5 de dano ou ele vai matar uma das criaturas. Eu vou atacar com o Champion. Não vou trocar o Mantis Rider, por enquanto não. Só o Champion. O Champion está 6-6. Aproveitar que ele não tem Path to Exile, por enquanto. Não fez a troca. Ok, muito bom. O problema nosso é se ele der mais removal no momento. Outro Ghost Quarter agora começa a ficar problemático. Ele avacalhar nossas Lens aí. Spreading Seas. Tá, é o menos pior que ele poderia fazer. A gente não baixa mais o Grilo. Ainda bem que o Grilo já está online. Flicker Risp. Na Wall of Homens, provavelmente não. Ele vai dar no próprio Flicker Risp. Por quê? Olha só. Se ele for esperto, ele dá... Não, ele deu na Wall. Mas o mais correto, na minha opinião, é ele dar nesse Flicker Risp. Aí, na hora que esse Flicker Risp voltava no End Step, ele exilava o Champion of Perth. Que ia voltar só, nossa, na punta que eu pariu do outro turno. Mas enfim, ele quis dar na Wall, ele estava precisando de Draw. Eu remei de novo. Voltou a Wallzinha dele, deu um Draw básico. E... Rebus. Melo em vez. Agora a situação está começando a ficar um pouco chata. Eu vou... Eu vou dar Reflector uma vez. No... No Flicker Risp. Vamos engordar todo mundo aí. Vamos voltar esse Flicker Risp pra mão dele. Eu sei que no futuro vai ser interessante, mas tem o Madeline Mage agora. Agora dá pra fazer a brincadeira. Agora eu não sei se ele vai fazer a troca, mas eu vou oferecer. Eu vou oferecer a troca. Ok, o off homens sacrificou e vai trocar o Mads Rider. Então vamos lá, amigo. O problema é que agora ele fica mais livre ainda pra dar o Messie Monroe, né? Dá o Supreme Verdict aí, limpa a nossa mesa e a gente fica triste. Se ele não fizer isso, aí me entra o Madeline Mage na próxima. Na próxima. É... Eu tirei os Freebooters, né? Então... O tio foi burro. Mas também o Freebooters não ia ter como a gente baixar, né? Nossa... Five Color Land ali virou uma ilha. 6, 7, 8, 9, 10. Deve estar pensando se compensa continuar ou não. Se ele baixar uma criatura... Olha, ele tem mana pra dar Sun Titan, que vai Sun Titan nesse deck. Se entrar o Sun Titan, vai voltar o Flick Risp e volta todo mundo. Essa é a parte ruim da história. Fantasmal Image. Quem você vai copiar? Reflector Mage. Não. Champion of Perth. Eu não achei isso uma boa ideia. Eu teria copiado Reflector Mage. Bem... Ele deve ter percebido que foi bobagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente ia comprar uma Land. Muito obrigado. E até logo. E até logo. E até logo.